Eu sou o Jefter Figueiredo, estou de volta aqui para orientar alguns cantores e talvez você, talvez, quer fazer algum CD, agora é um EP, né? E não sabe os caminhos para desenvolver um trabalho. É importante que você primeiro tenha uma clareza que se realmente é isso que você quer, tá? Você precisa de ter uma clareza perfeita para você saber que mercado que você está entrando, tá? Porque quando se fala em CD, você começa a perceber que tem muitos cantores na mídia, não tem? Então, esses cantores, além de adorarem a Deus, eles têm o seu lado comercial, que é a própria gravadora que faz esses investimentos. Tem outras independentes que também fazem investimentos. Então, você precisa de entender várias coisas, né? Ter clareza que você quer fazer, tá? E você também precisa conhecer esse mercado, tá? Então, chama-se hoje Mercado Gospel. Tem esse mercado sim. Se você diz que não tem, mas tem. Onde se vende livros, vende CDs, vende DVDs. Então, isso é um mercado. Se você disser para mim que não é, é um mercado, não é isso? Então, você tem que conhecer esse mercado, tá? Você tem que saber aonde vende os produtos. Quando nós não tínhamos a internet, eram só as lojas físicas. As lojas físicas hoje de cada estado, elas continuam lá. Agora, com a chegada da internet, ampliou muito mais. As lojas físicas também estão na internet, né? E hoje, aparecem agora as lojas virtuais. E isso está ajudando bastante dentro da internet. Então, você precisa de saber isso. Porque o EP hoje, ele ainda é confeccionado hoje com uma quantidade menor de músicas. Entendeu? Mas ainda é um CD, tá? Então, você pode fazer músicas com seis músicas. Outros fazem com sete, com oito. Então, você que decide o que você quer. Isso ajudou bastante. Tá? Então, é importante que você saiba isso. Com clareza, que mercado que você está entrando. Você precisa saber os locais onde vende o seu material, tá? As lojas virtuais que hoje funcionam. Isso é para você saber do teu produto. Tá? Mas para você entrar nesse mercado, você precisa de divulgar o seu produto. A demanda é muito grande. Hoje, você, se você selecionar as gravadoras e você entrar nas lojas e nas lojas virtuais, você percebe que só tem produtos das gravadoras. Por quê? Elas que divulgam automaticamente os seus CDs, as suas canções. Você entra nas plataformas digitais, você vê que tem muito mais músicas das gravadoras. Porque os cantores independentes, às vezes, estão aguardando um sinal de gravador e não conseguem avançar. Então, é importante que você saiba isso. Vamos divulgar. Tá? Mas antes disso, que eu falei lá na frente, você precisa de um capital que possa fazer vários investimentos. Você selecionar as suas músicas, selecionar músicas, isso você vai ter que procurar compositores, procurar sondar no mercado e a tendência, o que está rolando. Não adianta você querer fazer muita coisa nova, que as rádios não vão tocar. As rádios estão tocando o que o povo está pedindo. Entendeu? Você pode perceber sobre a situação do país. Hoje o país está em crise. Hoje as pessoas estão precisando de ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de decisão. As pessoas estão precisando de um toque mais forte no seu coração. Estão precisando realmente de Deus. Então, a gente precisa de saber exatamente o que você vai colocar nas rádios para divulgar. Entendeu? Não é, eu vou colocar essa música porque eu gosto, porque eu canto já há muito tempo. Então, você tem dificuldade. Você tem que procurar saber. As rádios, quando se fala rádios, eu estou falando dentro da internet também. Eu estou falando das plataformas digitais também. Não adianta você colocar uma música em uma plataforma digital e você percebe que não tem tantas visualizações. Você não percebe que não está dando resultado. Porque não é aquilo que as pessoas querem. Então, você precisa, primeira coisa, saber o que as pessoas querem. Você precisa saber isso. Qual é a necessidade desse povo? Qual é a necessidade do teu público? Então, eu estou falando um lado assim, bem comercial, tá gente? Um lado assim para você entender a nível de produtos. Produtos, venda. É importante isso que você saiba disso. Produto, tá? Tem o lado de adoração, que depois eu vou fazer um vídeo sobre adoração. Como você adora o Senhor, como é que você desenvolve esse contato com Deus. Isso aí a gente tem, tá? Então, mas eu estou falando uma coisa... O dia a dia, como é que se funciona? Então, outro detalhe é você saber quantos produtos, entendeu? O que você quer vender, entendeu? Qual é o teu valor da sua agenda? E hoje, querendo ou não, todos pedem uma despesa. Eu também não sou nada contra isso. Pede uma despesa. A igreja vai, ou o produtor, quando contrata, ele pergunta. Então, você precisa de saber o que realmente você quer. Se você quer x, esse e o outro quer x, x, x. Então, você tem que divulgar em cima do que você tem para oferecer. Não adianta você gastar um valor tão grande na divulgação se você tem poucos produtos. Se você, a sua agenda vai ser pequena, né, de valores. E você não tem como pagar a divulgação. Eu lembro, na época, quando eu estava divulgando o Marquinhos Gomes, mandar um grande abraço para o Marquinhos Gomes, a primeira coisa que eu perguntei para ele, Marquinhos Gomes, quantos CDs você quer vender? Ele falou, Jeff, eu quero vender 50 mil CDs. Ok, ok, 50 mil CDs. Então, a gente vai preparar um plano de ação do que o cliente quer. 50 mil CDs. 50 mil CDs. Então, você monta um plano, tá? São chamadas estratégias. A gente monta as estratégias em cima do que está combinado dos 50 mil. Não quer dizer que ele comprou os 50 mil. Ele tinha um planejamento de 50 mil. O planejamento foi tão forte que nós conseguimos vender, naquela época, claro, que hoje é outra realidade. Nós vendemos 250 mil CDs do Marquinhos Gomes com a música Não Morrerei. Então, é isso que você tem que entender. Quantas peças que você quer fazer. Não adianta você fazer... Quer fazer mil CDs, entendeu? E não tem uma previsão, alguma coisa que você vai aumentar. Então, você precisa já saber qual é a tua cota que você quer fazer. Um período. Outro detalhe, gente. Período. Você precisa de ter período. Não é colocar uma divulgação em um mês. Em um mês. E você vai dizer... Aí você diz para mim, não tive resultado. Eu vou parar. Olha só. Você só perdeu dinheiro. Tá? Então, essa é a dica. Tá? Esses 10 minutos que eu estou falando aqui. Depois eu vou ter mais informações Para você entender mais. Tá? É claro que o marketing digital está vindo com muita força. Muita coisa nova, né? Eu estou trazendo coisas que... É o dia a dia, né? É o dia a dia. Então, a gente precisa de... De passar algumas informações. E depois eu vou começar a trazer também coisas de marketing digital para você também. Um grande abraço. Eu sou o Jeff T. Figueiredo. Se você quiser com mais informações, você pode entrar em contato conosco. Está aí embaixo no nosso telefone. Olha só. Estou todos os dias com o programa Sem Limites na rádio semlimites.com. Tá? Onde a rádio é retransmitida para outras rádios. E o programa tem crescido bastante em todo o Rio de Janeiro e no Brasil. Deus abençoe. Até a próxima.